Bom dia, Neu Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Eu costumo dizer que dentro dos limites e possibilidades, eu faço uma avaliação bastante positiva do trabalho exercido, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, e eu diria assim, no quadrinho, e pegaria, me parece, três linhas gerais se você tratar a questão da gestão democrática, da gestão democrática, da valorização de professores e rede física, e também dos índices de aprendizagem, de evasão, de repetência, enfim, nós teríamos como fazer uma avaliação bastante positiva do nosso trabalho nesse quadrinho. Agora, a senhora fala aí sobre vários aspectos da gestão, e a gente sabe que do ponto de vista de reconhecimento do trabalho que a senhora realizou, eu acho que é um ponto muito importante, e que fica como legado para as próximas secretárias ou secretárias, quando a gestão plena, quer dizer, repetindo aí um modelo parecido com o que já vinha sendo aplicado na saúde, o secretário tendo controle também econômico sobre a gestão. Na sua avaliação, secretária, esse foi realmente o maior passo dado nesse ciclo? Certamente, porque há uma desburocratização, há uma agilização nos serviços, a gente que trabalha educação já é quase que um vício, a gente trabalha diuturnamente, então, as coisas andam mais rápido, a gente tem, então, como planejar, como decidir coletivamente as prioridades, e, enfim, foi muito positivo para a educação, porém, é desgastante para o gestor. Por que para o gestor? Porque hoje a Secretaria de Educação, todos sabem disso, porque todas as receitas, elas são públicas, acessíveis, nós temos uma despesa superior à receita. Nós temos políticas, a política salarial hoje é uma imposição do governo federal junto aos municípios, e eles não estão tendo fôlegos nem recursos para executar, ou quando executa, no nosso caso, nós executamos, mas aí fragiliza outra questão de manutenção. Então, trabalha-se nessa saia justa aí. Quando a gente garante, a gente melhora, por exemplo, houve uma melhora indiscutível na questão de valorização do magistério, porque nós mantivemos um plano de cargos e carreira que hoje, todos sabem, é superior à questão dos valores do Estado. Mesmo assim, ainda fizemos redução em 2010, quando fizemos a modificação, reduzimos gratificações, retiramos pó de giz, enfim. Mas, quando aplicamos algumas vantagens ao servidor, que não havia, por exemplo, enquadramento por tempo de serviço, que um plano de cargos e carreira prevê. Exatamente, o desenvolvimento da carreira por qualificação, por cursos e também por tempo de serviço. Então, garantimos, todos os itens colocados no plano de cargos e carreira, eles foram cumpridos. E isso me deixa, assim, muito feliz, muito tranquila, porque sou professora e os professores têm esse sentimento também em relação a mim, eles confiam, eles sabem. Mas, aí, a gente tem que reconhecer também o desprendimento do prefeito, que abriu mão desses recursos e me deu também autoridade para negociar com os professores. Então, para você ter, todos os recursos que compõem a educação, eles tiveram quedas significativas. Em 2010, você se lembra daquele ano traumático, 2012 não foi diferente, né? 2012, quando a queda de FPM, a queda naturalmente de FPM, FPE, a queda de recursos da educação. IPI, que é uma receita para a educação, então, foi uma queda desde o mês de junho, que a receita do FUNDED, por exemplo, é inferior à folha de pagamento do FUNDED. Quer dizer, 100% dos recursos estão sendo falados de salário e todo o restante de manutenção, de serviços, de folha do tesouro, enfim, são administrados com recursos próprios. Então, hoje, você trabalhar 25% não dá conta das despesas de uma secretaria de educação. Então, tem que ser um aporte maior e traz essas dificuldades naturalmente para a gestão. Então, fizemos negociação com professores. A questão da carreira, porque a lei do PIS, ela garante o PIS, mas não garante a carreira. A carreira é por conta de cada ente federado. Mas é contraditório, porque o FND, o MEC, exige o quê? O plano de cargos e carreira. O Tribunal de Contas exige, o Ministério Público também. Então, fica o gestor aí nessa saia justa de administrar recursos, que são recursos parcos em relação às despesas. Mas, viemos assim, estamos em dia com os salários e sempre me perguntam, olha, eu digo, vem sendo dado um aporte financeiro com recursos do tesouro, e eu digo, é cada dia, a receita que chegar, a prioridade é fúria. Mas não tivemos assim, que era o nosso propósito, o nosso desejo, de termos um calendário definido. Isso é impossível diante dos recursos que são destinados à educação. Agora, secretária, eu lembro que quando foi criada a gestão plena, uma das finalidades, além de dar mais autonomia, era a busca por liberação de recursos federais, que tinham como critério a gestão plena no município. Inclusive, a Fogados, na época, foi pioneiro em se tratando de Estado. E isso teve alguma resposta posterior? Nenhum. Buscamos, de todos os meios, até hoje o FNDE não abriu o link para nós, inclusive, o que a resolução dizia, todos os itens, que era gestão plena, gastar 25% de educação, todos os, que eram cinco itens, nós cumprimos, encaminhamos, aí disseram, não, só quando abrindo o sistema, porque é online. Resultado, depois, quando procuramos saber, dizia que nunca tinha sido, na verdade, essa resolução é dormir em beijo esplêndido, não é? Vou utilizar essa, essa, essa terminologia, em beijo esplêndido, não é? Porque não havia sido regulamentado. Então, hoje, nesse país, nenhum município recebeu complementação da União para pagamento do piso, embora tenha, como a folgagem da Engazeira é um exemplo, cumprido todas as exigências da resolução. Então, da mesma forma que nós, a lei do piso, por exemplo, o reajuste do piso, não existe ainda a essa altura, quer dizer, foi implantado em 2009, mas ainda não existe uma lei definindo esse reajuste, de forma que os municípios possam, e os estados possam, então, cumprir as suas obrigações. Então, o que é que o MEC faz? A partir de um pronunciamento, de um parecer da Advocacia Geral da União, ele determina que o reajuste do custo aluno, que é dado no final de dezembro, nós saberemos qual o custo aluno para 2013, esse mesmo reajuste, seja repassado para o piso. Então, dessa forma, continua o ciclo, a gente não sai do buraco, entendeu? Porque o repasse que vem é repassado para o piso salarial. Mas a questão não é apenas um piso, por exemplo, um piso dá para se pagar. É a carreira, para você ter ideia, a folgagem da Engazeira, hoje nós temos 308 professores efetivos. Então, destes, apenas 19 têm nível meio, 61 têm graduação, 227 têm pós-graduação e 1 têm mestrado. De forma que o pico já chegou lá. Tem professor hoje, técnico, um professor que tem mais de 20 anos, por exemplo, hoje, ele exerceu uma função de adjunto, mesmo com esse reajuste da 4, 4, não tem futuro, ninguém tem. Porque eles têm salários anuais reajustados e têm vantagens que não há interesse. Se for um professor de início de carreira com menos de 10 anos, talvez fique aqui parado. Caso contrário, não é futuro. Então, é um desafio muito grande para qualquer gestor. E eu acho que, nesse sentido, os prefeitos...